Só com licença, aceitam ver a tabela de preços? Ah, claro. Que isso? O artista tem reconhecimento internacional. Muito obrigada, querido. Se eu quiser fazer alguma reserva, eu aviso. Com licença. Você é caríssimo. Você tem que ser rápido, querópedas. Elas têm uma fortuna em esculturas de chocolate aqui. E nenhuma delas está no seguro. Não, isso eu sei, mas e daí? E daí que ele trouxe um presentinho pra você. Tá um calor africano lá fora. Vai até a máquina do ar-condicionado e arrebenta com ela. Toma. Vamos derreter essas obras de arte caríssimas. O que você tá esperando, Pelópedas? Vai logo dar um jeito no ar-condicionado. Mas minha abelha, rainha, o que é que eu tenho que fazer? Vai, arrebenta com ele. Tatiana, como vai, querida? Então, vamos fazer uma reserva? É sensacional, Simone. Arte com chocolate eu nunca havia pensado. Mas me diz uma coisa, não corre o risco de estragar, não? Não, o Sérgio Lofre, esse artista maravilhoso, ele trabalha com uma mistura especial. Sólido como o mármore. Tá valendo uma fábula. Ele vai fazer uma exposição agora em New York. Amado, acho que vai bombar, hein? E me diz uma coisa, essa escultura aqui custa 50 mil dólares? Em dois anos valerá um milhão. É, André, arte ainda é o melhor envestimento. Me convenceu, Simone. É minha. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está um calor aqui, né? Nossa, isso aqui está parecendo uma fornalha. Não acha melhor irmos embora, minha abelha rainha? Imagina, eu quero assistir o espetáculo. Não sei, coração. Quando eu liguei o ar-condicionado, eu hoje os seus aparelhos para trabalharem no máximo. Será que algum deles está com algum problema? Gente, mas são novos. Sua exposição é um sucesso. Mas é claro, né, querida? Afinal de contas, eu sou um artista genial. Mas que calor, não acha? Com licença. Tá, Filipe. O ar-condicionado quebrou. Ah, não. Justo agora? Eu vou com vocês dar uma olhada. Vamos, porque está demais. Fica algum problema? Gente, conselho de guerra. Vamos. Queimaram os dois ar-condicionados? Sabe dar um jeito, Gabriel? Não, o cara sai de fumaça. Não tem que dar jeito, tem que consertar. Não, deve ter sido um curto. Ai, amada, e agora? Vamos chamar a assistência técnica. Urgente. Nossa. Quinta ligação que eu faço e nada. Ai, onde é que eu vou encontrar assistência técnica nessa hora? Ai, amada. Está ficando muito quente aqui. Não sei, Simone. Estou tentando pensar. Que calor. Daphne. Simone. É melhor vocês descerem. Eu vou pegar um leque para abaná-la escrutura e fazer um ventinho. Eu já senti no testemunho. Olha, está calor demais. Eu acho melhor vocês darem uma desculpa e pedir para as pessoas saírem. Tarde demais. Ai, meu Deus do céu. Eu já estou tendo perdido. O que é isso, hein? Não corro. Tiana, nosso emprego está derretendo. Olha amor, estou derretendo tudo Deixa eu experimentar um chocolate de 50 mil dólares Oh meu Deus, eu não quero... Meu cabelo Oh, oh Ai, meus amigos de quem? Ai, pelo amor de Deus Ai, ai, meu Deus Você moria agora? Eu não sei, Denis Eu estou pássima O que aconteceu? Felipe, as esculturas estão derretendo O que eu perco é que eu não gostei desse negócio de arte com chocolate, tá? Também achei esquisito demais Mas arte é esquisito mesmo Ou, sei lá, é diferente Mas o que importa agora é o prejuízo Quem é que vai pagar? É óbvio que a galeria vai ter que arcar com as consequências Ai, pobre Daphne Vamos embora, minha velha rainha que vai molhar o seu cabelo Ai, eu vou adorar Ai, que vitória Meu petit gato, vamos Ai, gente Gente, pelo amor de Deus A minha arte está derretendo Calma, Sérgio É só um pequeno contratempo Contratempo? Isso é uma tragédia São anos de pesquisa para chegar nessa exposição Anos derretendo, escovindo Pintando, criando Com licença, eu sou jornalista no Notícia Extraordinária O senhor pode explicar o que está acontecendo aqui? Essas irresponsáveis Essas duas psicopatas Não, peraí, psicopatas não Derreteram toda a minha arte com esse calor infernal Escuta aqui Vocês vão ter que me pagar por tudo Só um instante Só um instante, dá licença Fala aqui, eu sou advogado e eu represento a galeria Isso, gente Eu trato disso, Daphne Será que você trata? Eu quero um cheque na minha mão agora, por tudo Ai, gente, não tem dinheiro para pagar essa fortuna O senhor não se preocupe, o seguro pagará tudo Tá? Mas não faça escândalo O que aconteceu aqui parece ter sido uma fatalidade Os dois aparelhos de ar-condicionado quebrados É o tipo de coisa que nunca acontece E sendo uma fatalidade, o senhor não tem o direito De prejudicar o bom nome da galeria com um ataque estérico Eu não sou histérico! Então não se comporte como um Se prejudicar o nome da galeria é um processo por difamação Meus caros, aconteceu uma fatalidade E o coquetel está encerrado Eu peço a compreensão de todos os colecionadores Que fizeram suas reservas Porque elas serão canceladas Eu sinto muito Com licença, licença Eu quero tomar com você Daphne Eu sinto muito Eu sinto muito mesmo